Policiais protestam sem calça, depois da vinheta. Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Realmente o mundo está muito louco. Agora foi a vez do sindicato da polícia alemã ir às ruas protestar, imaginem, sem calça. Segundo o sindicato, o motivo é pela falta de uniformes. O governo alemão justificou que o motivo é devido à pandemia e que a fornecedora dos uniformes está com dificuldades para fabricar novos devido ao conflito na Ucrânia. Diante desse impasse, o sindicato teve a ideia de gravar um vídeo onde os policiais aparecem sem calça. Deixe seu comentário. Abraço! Até o próximo vídeo!